Estamos no vazio do espaço, quando do nada surge uma nave que acaba de entrar no universo. Eles acabam de detectar a terra e planejam aterrissar no templo de Kamsama. O senhor Popo fica bolado dizendo que poucos têm autorização de pousar no templo. Ficulo diz que eles têm autorização. Namekuseijins sempre são bem-vindos. Então, da nave sai três Namekuseijins e um bicho esquisito. Um deles explica que eles são Namekuseijins de outro universo e vieram para esse mundo graças à tecnologia dos Vargas. Ele começa a explicar, não há somente um universo, mas vários, e cada um segue seu próprio caminho. Mas, com as mesmas situações e mesmos efeitos, todos são semelhantes. Apenas alguns eventos aleatórios se diferenciam. Por exemplo, em um universo, o céu deste planeta pode ser vermelho. Um terceiro pode ter sido conquistado por alienígenas. E assim, outras espécies podem viver por lá. Outro exemplo, em um dos universos, somente em um, os Vargas descobriram, num golpe de sorte, a tecnologia que os permite viajar de um universo para o outro. Os deuses decidiram que os universos deviam ficar fechados, mas eles permitiram um único evento entre eles. Os Vargas fizeram amizade com os Namekuseijins com o intuito de criar um torneio grandioso entre lutadores de todos os universos. O vencedor terá direito a três desejos do dragão de Namekusei, que é o Porunga. As esferas do dragão de Namekusei, vindas de outros universos, serão usadas para ressuscitar as vítimas das lutas. Então, eles perguntam se vão querer participar. Piccolo está indeciso, mas ele sabe que Goku vai querer participar com certeza. Então, Namekusei de outro universo manda um chamado para todos os guerreiros poderosos da Terra. E pouco mais de uma hora depois, estavam todos lá. Goku está animado. Ele fala que Yubi poderá testar seus poderes sem nenhum risco. Vegeta diz que esse negócio está estranho, mas não há possibilidade nenhuma de irem a um torneio sem ele. E ele avisa que tem algumas surpresinhas. Goten e Trunks perguntam se eles podem lutar em equipe. E são respondidos que não. O combate é um contra um, se ficar fora de combate por 30 segundos é derrotado e armas são permitidas. Eita! Goten e Trunks decidem registrar Gotenks. Já eles irão como espectadores e perguntam se isso é permitido. E sim, espectadores são muito bem-vindos e qualquer um pode ir para assistir. O cara disse que um lutador registrou seu filho que ainda nem nasceu. Então, não ligam se Goten e Trunks criarem esse tal de Gotenks apenas antes da luta. Piccolo decide ir como espectador e Gohan também. Eles são o 18º grupo que entrou no torneio. Logo, esse será o número do seu universo. Então, os participantes entram na nave. Para deixar claro, os participantes serão Goku, Vegeta, Ubi, Gotenks e Pan. Videl, Brá, Piccolo e Gohan vão para assistir. Eles pegam o beco e são informados que o universo onde vai acontecer a confusão é um universo que não tem vida. Então, eles somem e chegam na grande arena. Chegando lá, eles são apresentados a seu balcão. O balcão do universo 18. Eles são livres para interagirem com outros universos, mas não devem arrumar confusão. Gohan, então dá uma olhadinha no balcão do lado e vê um velho amigo. Era o Céu! Goku diz que ele os conhece, então com certeza Céu matou todos em seu universo. Piccolo diz que pode ser, mas muda de assunto apontando para o outro universo e dizendo. Se liga na gente ali, Gotenks e Trunks decidem olhar as outras equipes. E Trunks logo nota uma equipe só de Saiyajins, composta por seu pai, Nappa, Haditz e Kakaroto. Eles veem o Freeza em outra equipe. Trunks fala que há muitos monstros que seus pais lutaram no passado. Goten avista Majin Buu e diz que essa é a ocasião perfeita para o Gotenks derrotar o Buu. Trunks está tendo uma sensação nostálgica e Vegeta avista alguma coisa. Sua filha Brá pergunta o que foi, papai? Ele disse que não foi nada. E o que ele tinha visto foi uma equipe de Saiyajins primitivos que tem ele como rei e usando a barba que seu pai usava. Gohan diz que esse deve ser um universo sem Freeza e que eles certamente não devem conseguir se transformar em Super Saiyajin. Trunks vê seu avô e Goten diz que o seu também deve estar lá. Então eles vão conhecê-los e Gohan deseja boa sorte. Freeza fica só observando a cambada de Saiyajins e o Rei Cold fala que parece que eles, os demônios do frio, estão em falta em vários universos. Cooler diz que isso mudará agora que eles encontraram Nomekuseijins que realizarão seus desejos ao invés de se deixarem morrer para evitar isso. Ele disse que não deixará essa chance passar e que todos os universos serão deles. Trunks chega nos Saiyajins primitivos e pede para falar com o Rei. Vegeta pergunta se ele se faz de doido e o Trunks responde Tu não, idiota, teu pai. Enquanto isso, Goten está procurando o pai de Kakaroto. Mas esse Saiyajin figurante nunca ouviu falar desse tal de Kakaroto. Então Bardock se apresenta dizendo que teve um filho com esse nome, mas ele morreu. Goten conseguiu reconhecer seu avô assim que se viu assim, viu o rosto dele e já viu, é meu avô. E o Bardock fala, é o quê? Vegeta tapa a pistola com o Trunks e o jovem fala, fica frio aí, velhote. Em minha dimensão, você é apenas príncipe dos Saiyajins? Cadê teu pai? Vegeta não está nem aí para saber o que aconteceu no universo dos moleques e aponta para o Rei Vegeta anterior. Goten pergunta se a esposa de Bardock também está no local e pergunta se ele pode tirar uma foto deles. Kohan pergunta para o Goku se ele não quer conhecer o próprio pai. Goku não está muito afim, até porque ele perdeu a memória. Piccolo sai do seu bloco e vai para conversar com o Neo. E para quem não percebeu aí, esses Namekuseidins são do mesmo bloco dos Saiyajins primitivos. Logo, eles são do mesmo universo. Piccolo diz para Neo tomar cuidado com esses pilantras Saiyajins, pois no seu universo eles destruíram planetas inteiros. Neo diz que seu povo não vai se preocupar por enquanto, pois eles não têm tecnologia espacial e Saiyajins primitivos que não têm. Piccolo pergunta sobre Frieza. Neo ouviu falar dele enquanto fugiu de um cataclismo, mas não há preocupação também, pois Frieza e toda sua família foram mortos por um tal de Kaioshin. E ele aponta dizendo, o pequeno ali que vemos no espaço do universo 1, bem ali. O menor é o Kaioshin que a gente já conhece, então ele matou Frieza. Voltando para Goten e Trunks, Vegeta Velho pergunta se eles são descendentes de seu outro universo. Eles confirmam e outro Vegeta está envergonhado e fala que eles nem são verdadeiros Saiyajins. Trunks zomba dele e diz, qualquer um de nós poderia derrotá-los todos juntos e Goten diz para eles desistirem. Piccolo fala que há poucos universos apresentando Namekuseidins. Neo diz que é porque seu povo não muda muito de um universo para outro, mas há uma variação no universo 7. Para conseguir parar Frieza, todos os Namekuseidins se fundiram em um só ser. Ele matou Frieza e depois viajou pelo espaço. Ele matou o monstro lagarto que ameaçava a Terra e depois um demônio rosa. Neo acha que ele será o vencedor do torneio. Trunks e Goten voltam para seu espaço e percebem que os participantes do universo 19 chegaram. Eles se cumprimentam e a Pan aponta para algo. Goku diz que tem alguém dentro daquele gelo e todos se assustam ao perceber que é o Broly. Um dos Vargas diz que ele foi achado no vácuo do espaço e se estiver vivo na hora da luta, ele vai participar. Goku fica todo cagado e Gohan diz que de fato existem muitos perigos no local. Ubi diz que é como se Goku conhecesse todos os locais e seu mestre diz para ele não se preocupar, pois a maioria de fato é mais fraca que sua turma. Agora que todos os participantes chegaram, os sorteios das lutas vão começar. Goku está animado e a primeira luta é anunciada. Nappa do universo 13 contra Kargoth do universo 10. Ambos vão para a arena coisada e que começa a luta. Nappa dá um burro de esquerda e Kargoth defende. Nappa começa a falar que massacrou todos os Namekuseidins no seu universo e Kargoth não está nem aí. Gohan diz que esse Nappa é muito mais forte que aquele que sua turma lutou. Goku diz que é verdade, mas é evidente que ele está mais velho agora. Bufo na cara, num buchotão no bucho. E o Namekuseidin cai do chão e fica inconsciente. Nappa do universo 13 é o vencedor. A próxima luta é anunciada. Frieza do universo 8 contra Jesse do universo 8. Ele fica todo cagado e pergunta se podem lutar mesmo sendo do mesmo universo. E a resposta diz que as lutas são sorteadas entre todos os lutadores. Então Jesse obviamente desiste da luta. A próxima luta será só um Goku do universo 18 contra Marrissu do universo 10. Vegeta diz que isso não vai ser nenhum aquecimento. Goku pergunta se ele é um Saiyajin e o Marrissu responde. Eu não falarei com Renegado sem cauda. Goku fica pensando, não há necessidade de usar força contra ele. Talvez um pouco, ele não é humano. Eu vou usar só um pouquinho de força. Então Goku dá um murro no vento que cria uma pressão de ar que derruba o Saiyajin que fica inconsciente. Portanto, Goku do universo 18 vence. Os Namekuseidins do universo 10 começam a desistir. Vegeta do mesmo universo chama eles de covardes. Goku volta para seu balcão e o Vegeta do universo 13 fala. Então você encontrou a versão patética dos Saiyajins? Nós somos Super Saiyajins e eu sou o futuro vencedor desse torneio. Desconsiderando suas roupas ridículas, vocês são o grupo mais próximo de nós, já que possuem um Kakaroto junto a vocês. Mas, um Namekuseidin? Acredito que vocês tiveram tempos difíceis contra Frieza e Namekusei. Piccolo pergunta se o Kakaroto desse universo não foi enviado para a Terra quando pequeno. Kakaroto responde que sim e que matou todos os terráqueos. E os outros lhe buscaram depois de 20 anos e depois foram para Namekusei para achar as esperas. Goku fica surpreso. Vegeta diz que em Namekusei deslutaram contra Frieza e o derrotaram depois que descobriram o segredo do Super Saiyajin. Nosso Vegeta diz, nós somos melhores. E também fala que no seu universo ele matou Nappa lá na Terra. Trunks diz que os Saiyajins primitivos vão ficar desapontados com os resultados. Vegeta diz que o mais engraçado será Frieza, ele adoraria matá-lo novamente. Gohan diz, isso seria um prazer para muitos aqui. Em casa, Frieza matou você, Vegeta. Goten fala, sim, ele matou o Kuririn também e quase matou o Piccolo, mas hoje ele poderia esmagá-lo se quisesse. Kakaroto diz que matou os dois, o Piccolo e o Kuririn na Terra, e pergunta se eles ficaram chocados. Gohan e Goten se olham e depois falam, você quer ficar chocado? Você ficará chocado. Tu é meu pai! O Varga diz que o universo 10 era o que tinha mais competidores e todos os Namekusei Jins, exceto um, desistiram e que isso é muita gente. O Namekusei Jins responde que muitos ainda vão desistir assim que as lutas poderosas começarem. O próximo combate é anunciado, Android 17 do universo 14 contra IKL do universo 15. O homem que carrega o segundo competidor pede mais algumas horas, pois IKL ainda nem nasceu. A resposta é que isso é impossível, então o número 17 vence por abandono. Os Vargas conversam, um deles diz que poderia ter adiado a luta e o outro responde, não, esse cara foi um idiota comigo, eu não o suporto. A próxima luta, Kaioshin do Sul do universo 1 contra Butter do universo 8. O soldado de Frieza diz ser o ser mais rápido do universo e o Kaioshin debocha, é mesmo, é? E acerta o soldado bem no bucho que fica se ferrado lá no chão. Vitória do Kaioshin do Sul. A próxima luta, Majin Buu do universo 11 contra Budin do universo 6. Majin Buu sem nem pensar já parte pra cima e dá um muu na cara do rapaz que pensa consigo mesmo. Ele me atacou sem nenhum aviso e conclui, você pagará por isso, o poder da ilusão. Majin Buu percebe que isso é magia e diz que também pode fazer. Ele transforma todos os relógios em doces e dá mais um soco no adversário que responde com os laços de energia. Os fios envolvem o Buu e o corta em vários pedaços. Budin acha que ganhou, mas então explote. Buu volta ao normal e Buu for dar mais um soco e imobiliza seu adversário. Majin Buu do universo 11 vence. No próximo quadro vemos o próprio Bojack e a Zangia. Babidi elogia seu demônio e ao mesmo tempo o Trunks do futuro estava passando. Gohan chama sua atenção e pergunta, você é o mesmo Trunks que veio até nós do futuro? Ele responde, sou o Gohan, sou eu. Nós também lutamos juntos contra o céu e você o destruiu. Você cresceu de uma forma bem diferente. Gohan diz ser mais velho agora e continua. Nossa, parece que toda essa história aconteceu há uns 30 anos, mas é bem menos pra você, certo? Trunks concorda, pra ele é mais ou menos 10 anos. E também trouxe alguém que Gohan gostaria de ver. É o Android 16. Ele foi encontrado nos escombros do laboratório do Dr. Gero. A Buma o consertou. Ele fala que o 16 tem sido uma grande ajuda na reconstrução do planeta. Gohan fica muito feliz em revê-lo e pergunta, tu salvou nosso mundo, sabia? Ele responde que Trunks lhe contou. Gohan quer saber se ele também é um competidor. E ele fala, sim, no começo eu não queria, mas há diversos Gokus aqui e eu gostaria muito de matar um. Gohan deseja boa sorte e volta para seu espaço. E diz pra Videl que encontrou um velho amigo, o Trunks do futuro. E ela fica confusa, o que você está falando? Estávamos conversando com ele há uma hora. Aí aparece outro Gohan e o Gohan percebe que ele está no espaço errado. E se desculpa e o Gohan que disse que não foi nada. A outra Videl chama a atenção do seu Gohan. E o Goten olha o Goten dizendo que essa galera desse universo são idênticas ao seu. Gohan fala, que estranho, porque os Vargas escolheram nossos dois universos se são iguais. Ali a Pan está falando com a Pan. Embaixo tem o Goten Trunks conversando com o Goten Trunks e ambos inscreveram Gotenks. A outra Pan avista Goku e corre para abraçá-lo dizendo que finalmente pode conhecê-lo. Goku fica se perguntando, eu teria morrido em seu universo novamente? Então uma figura misteriosa sai das sombras dizendo, claramente nossos universos se divergiram no momento em que eu nasci. É o Vegito! Ele pergunta, como venceram o Buu se você e Vegeta não se fundiram para se tornarem eu? Ele nota o Ubi e completa, aprisionaram Buu no corpo desse garoto? Como fizeram isso? Quando Goku ia explicar o que realmente aconteceu, a próxima luta é anunciada. Tidara do Universo 19 contra Ubi do Universo 18 e que a batalha comece. Tidara prepara suas armas nanotecnológicas e dispara vários mísseis. Ubi desvia de todos e dá um empurrão no seu adversário que cai no chão. Ele diz que essa armadura deve pesar uma tonelada. Quando os mísseis teleguiados estão prestes a acertá-lo, ele explode todos. Ele diz, muito poderoso, com explosões concentradas e ataque químico. Foi bom não ter deixado elas me tocarem. Tidara levanta e usa sua espada divina. Ele parte quase toda a arena. Ubi fica de boa e, de repente, seu braço cai. Seu adversário diz que essa espada corta absolutamente tudo. Ubi ataca com uma rajada de energia poderosa e te dá é reduzido a cinzas. Ubi vence. O garoto entra em choque e pergunta se alguém pode consertar isso. Vegeta diz que ele não foi cuidadoso o suficiente. Babidi aparece e diz que pode consertar o braço de Ubi, mas não será de graça. Ubi responde, você não é capaz de fazer isso. É seu Majin Buu que pode. Tenho vergonha de meus poderes terem vindo de você. Não estamos interessados em sua proposta indecente. Babidi diz que ele pode continuar sangrando, então. Quando, de repente, o braço dele é colocado no lugar. Babidi reclama com seu book e fica todo confuso. Mas quem fez isso foi outro Majin Buu de outro universo. Ubi agradece e ele diz. Eu só fiz isso pra chatear o Babidi. Ou é porque tem um pouco de mim dentro de você. Ou é pelo fato de que eu já absorvi todas as pessoas daqui. E isso me faz sentir próximo de vocês. Goku pergunta até eu. E ele responde, claro. Buu diz que tudo o que possui algum poder em seu universo agora está dentro dele. E ele pega o Beco. O Varga conserta a arena. E a próxima luta é anunciada. Niu do universo 10 contra Rikun do universo 8. A luta anunciada no final do capítulo 3 foi Niu do universo 10 contra Rikun do universo 8. Ambos já estão na arena. Rikun começa a fazer suas poses. O Niu fica envergonhado. E o soldado de Frieza vai pra ofensiva. Ele ataca com o murro. E o Namekuseidin desvia e contraataca com o chute. E o Rikun também desvia. Tome, 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 tome. E o soldado de Frieza dá um chutão. E o Niu cai no chão. Rikun pergunta se ele quer mais. Mas Niu não tá mais pra brincadeira. Ele levanta e eleva seu ki. Rikun vê o poder do seu adversário aumentando no scalter. Niu vai pro ataque e mete o murro no pocho. Na cara. E uma sequência de golpes derrubando o soldado Rikun. E ainda finaliza com uma rajada de energia poderosa. Dita diz que o ataque não foi o bastante. Rikun aparece depois que a poeira baixa. Todo lascado. E contraataca com uma rajada de energia saindo da sua boca. O ataque arranca um pedação do Niu. Rikun segura ele pelo braço e diz. Não aguentou? Você não é diferente dos Namekuseidins que nós matamos. Então Niu o surpreende com um ataque que sai de seus olhos. E perfura o peito de Rikun. O Namekuseidin diz que seu adversário não é cuidadoso. Reconstitui seu braço e dá um chutão na cara dele. E ainda dá um pisão na sua barriga pra finalizar. Niu diz. Não posso correr nenhum risco. Estou sem energia. Niu do Universo 10 vence a luta. Vegeta do Universo Principal comenta. Pena que Niu não nos ajudou contra essa tropa em Namekusei. Eu queria saber o que ele estava fazendo ao invés de vir nos ajudar. Próxima luta. Trunks do Universo 12 contra Cooler do Universo 8. Ambos já estão na arena. Trunks diz. O destino não tem um bom senso de humor. Você é o único da família que eu ainda não matei. Ele vai pro ataque e Frieza e o Papai Cold ficam em choque. Cooler já tá todo ferrado de abenço. Nem mostrou a luta. Ele fala. Espere. Que vergonha. Você está confiante, mas tenho certeza que não é nada sem sua espada. Trunks a coloca no chão e diz que só a trouxe para brincar. O Cooler continua. Se está sendo honesto, eu também serei. E mostrarei a você minha verdadeira força. Cooler então usa sua forma final e o Trunks diz que seus ferimentos foram curados e que o demônio do frio está emitindo muito mais poder. O irmão de Frieza se aproxima e manda uma bicuda no Sayajin. Trunks diz que ele é engraçado e ele começa a mandar vários ataques de energia e Trunks se defende de todos com facilidade. Cooler voa e continua atacando de cima. Uma das energias até vai em direção ao público, mas uma espécie de barreira os protege. O demônio aproveita o momento em que Trunks havia baixado a guarda ou parecia ter baixado. Para atacá-lo com a espada que ele tinha deixado no chão, Trunks se defende com facilidade pensando, isso realmente é um hábito deles. Isso foi uma referência para quando ele matou o Rei Code lá na Terra e depois diz, já tentou todos os seus truques sujos, não é? O filho de Vegeta termina como o Han no bucho do demônio, que fica inconsciente e é mandado de volta para sua família. Trunks diz que nem vale a pena matá-lo e a luta está terminada. Vitória do Trunks e a arena está só aos pedaços. Os organizadores dizem, assim que o ringue for reconstituído, lutarão. Rei Vegeta do Universo 10 contra Vegeta do Universo 18. Gohan pergunta se Vegeta não se incomoda em lutar com seu próprio pai. O Trunks diz que não é o pai dele não, é ele mesmo. Vegeta diz, eu não me importo com ele, estou tentando calcular quando lutarei com Kakaroto. Os dois Vegeta vão para o ringue. O Rei pergunta, o que houve com seu título? Em resposta, Vegeta diz, sabe, onde eu vivo não tenho ninguém para reinar. O Rei parte para cima falando sobre o fedelho que lhe insultou há uma hora atrás. E antes que ele conclua, Vegeta o coloca no chão e segura ele com sua perna dizendo, a mãe dele não o educou muito bem. Você é um verme. No fim das contas eu devo agradecer ao Frieza. Nada. Você não é nada além de um fantasma que eu seria se tivesse ficado no lamentável planeta que levava o meu nome. Os outros ali embaixo não fariam parte do que eu seria hoje se não tivesse encontrado a paz interior na Terra. Sempre pensei que deixar a barba como a do meu pai me faria ridículo. Você confirma isso. O Rei levanta e diz que o outro fala demais e não tem cauda. E forma uma lua artificial na sua mão. O Vegeta mais velho fala para os demais Saiyajins não olharem. A lua está formada. Vegeta do Universo 13 diz para Nappa e Raditz não olharem. Então o Rei Vegeta começa a se transformar em Osaru. Ele está confiante, mas Vegeta sem esforço algum lhe dá um chutão e diz que é hora de acabar com a brincadeira. Apontando sua mão para ele. E com essa mão ele ataca um macaco gigante com uma rajada de energia. O mandando para cima e ele colide com a lua. A destruindo. Vegeta do Universo 18 vence. O Vegeta velho diz. Parece que os oponentes desse torneio são muito mais fortes do que imaginávamos. Então a próxima luta é anunciada. Bardock do Universo 10 contra Pan do Universo 18. Ambos já estão no campo de batalha e Bardock se impressiona ao perceber que irá lutar com uma criança. E a Pan aponta para ele dizendo. Você é meu bisavô. Nesse momento o Rei acorda. Ele pergunta se perdeu. E o outro Saiyajin figurante diz. Para você mesmo. Bardock é o próximo. Ele vai salvar a nossa honra. Enquanto a Pan tenta abraçá-lo dizendo que está feliz em conhecê-lo. Bardock fica assustado dizendo. Me larga. Saia de mim seu monstro. Vegeta está achando essa situação toda patética. E o Bardock leva uma paulada na cabeça. E então pedra, tesoura, papel. Bardock é imobilizado e desiste da luta. O Rei e o Vegeta já percebendo que o nível dos outros competidores está muito acima dos seus Saiyajins. Ele fala. Já chega. Bora pegar o beco. Com a derrota de Vegeta e depois de Bardock. Ambos do Universo 10. O Rei decide abandonar o torneio junto com os outros Saiyajins. Ele diz. Leve-nos de volta para casa. Agora. O Varga pergunta se eles não querem nem esperar pelas finais. E Vegeta responde que não vai continuar no local para ser humilhado. Niu do mesmo Universo também decide ir. Mesmo ele tendo ganhado sua luta contra o Hikun. Ele não iria muito longe. Segundo ele. Sua derrota é certa. Todo o Universo 10 abandonou o torneio. Pan ganha por desistência. Agora. Kakaroto do Universo 13. Contra Cat do Universo 6. Kakaroto fala. Essa será bem rápida. Na próxima rodada terei a pequena. Que deve ser bem fácil também. Depois. Aquele Trunks. Ou um Vegeta. Espero que este não seja tão poderoso quanto o que eu conheço. As Panteras ficam torcendo para sua amiga. Zangia diz que essas garotas bobas lhe irritam muito. E Bojack fala que simplesmente irá matar todas quando voltar para casa. No próximo quadro vemos Cat pegando o impulso em um ângulo eita-eita. Então ela pula para a arena. Mas alguma coisa a empurra para baixo. Caindo de nádegas no chão da arena. Cat diz que a gravidade é umas 10 vezes maior do que a que ela está acostumada. E percebe que ninguém pareceu se incomodar com isso antes. Kakaroto a encara. E ela fala consigo mesma em pensamentos. Terei que usar todo o meu poder com ele. Então já o cumprimenta mandando seu charme. Kakaroto fica envergonhado pensando. Quem essa Kenga pensa que é? Ela vai ver. Eu vou fazer igual meu alter ego do universo 18. Então Sayajin manda um soco criando uma pressão. Mas o que ele atinge é uma espécie de ilusão. Algo semelhante aos Anzouken. Se não for exatamente isso. A garota o surpreende e lasca uma joelhada na cara do Kakaroto. O Sayajin então tira um paninho do olho da goiaba. E passa no seu nariz dizendo. Nada mal garota. A garota se surpreende por não ter feito sequer um arranhão nele. Kakaroto diz que ela esconde bem sua energia. Enquanto ela tenta atacá-lo novamente. E usa seu possível Zanzouken. E surge por trás do Sayajin. E leva um socão. E ele fala. Mas sua energia não é a única maneira de te encontrar. E ela consigo mesma em pensamentos fala. Droga. Ele não está usando nem 1% do seu poder. Não vou ganhar dele desse jeito. Eu não queria usar isso mais. Então ela usa seu ataque ferormônio. E o Sayajin fica se perguntando. Que diabo é isso? E algo acontece. Ela fica dando em cima dele. E o Kakaroto está apaixonado. Ela fala umas putarias. E pede para ele perder a partida. Ela o agarra. E ele segura sua mão. E fala que a ama. E que ela será a mãe de seus filhos. Você virá comigo para meu universo. Agora venha para o espaço 13. Ela pede para ele desistir primeiro. E ele dá um tapa nela e diz para ela fazer o que ele manda. Ela diz. Vai para o inferno, Baitola. O que tu pensa que está fazendo? O doidão começa a espancá-la. E ela desiste. Mas Kakaroto não pretende parar. E dá mais um soco. Mas Vegeta de seu mesmo universo o impede. Bata nela novamente e será expulso. Ou pior. Todos nós quatro poderemos estar fora do torneio. Quanto a você, garota. Deveria pensar duas vezes antes de provocar um pervertido. A Cat fica em choque. E por desistência, Kakaroto vence a partida. O próximo combate será entre Cell da Linha do Tempo 17 contra Daburá da Linha 11. Nesse quadro, vemos o filho de Cell. E o Cell Grande está falando. Este torneio estava ficando um tédio. E nem entrei no ringue ainda. Bem, ao menos existem adversários promissores. Enquanto isso, Vegeta está tentando ver quando vai lutar com o Goku. Bem, primeiro eu acabo com o Tranks. O Tranks pergunta, é o que? Eu? E o Vegeta diz, não é tu não, idiota. E continua, daí eu pegarei o vencedor entre Pan e o Kakaroto. Ei, Pan, perca sua próxima luta. Você me fará feliz. A garota fica confusa. E o Vegeta continua, se você se recusar, eu vou lhe bater. Ela pergunta se isso é uma ameaça. Vegeta responde, não, é apenas o destino das lutas. Pan chama por seu pai e Gohan pede pro Vegeta para assustar sua filha. E os dois próximos lutadores já estão na arena. Daburá fala que mostrará o que um verdadeiro demônio é capaz de fazer. Céu caga e anda e o capeta vai pra cima. Acerta um golpe no seu adversário, derrubando. E voa pro alto e já manda uma rajada de energia, causando uma grande explosão. A poeira baixa e o androide está numa boa. Ele também vai pro ataque e lasca uma anjoelhada no bucho do Daburá, que fica a pistolinha. Ele pega nos chifres do céu, pega impulso e pula para suas costas e ataca com mais energia. Mas ele havia colocado, ele e o céu, havia colocado as mãos pra trás para segurar o ataque. Daburá fala, quanto reflexo, ele é poderoso. O céu responde, digo mesmo a você. Na verdade, você é provavelmente o adversário mais poderoso que eu encontrei. O demônio também diz, claro que eu sou, eu sou o senhor do reino maligno dos demônios. Goku fica se questionando se o céu não aumentou seus poderes. E Gohan responde, não, ele possui exatamente a mesma força do início do torneio do céu. Vegeta diz que é impossível ele não ter evoluído em 27 anos. Gohan também fala que Daburá está com seu poder idêntico. E o Piccolo responde, normal para Daburá. Não me parece do tipo que treina, assim como Frieza e sua família. Daburá dá uma fungada e solta uma cuspida. Céu se protege com um campo de força e depois Daburá dá um porradão no campo que se desfaz. O androide aponta o seu dedo para o adversário. Tente desviar disso. Ele manda vários dos lasers da morte de Frieza. O demônio do frio fica em choque. Mas, minha técnica? Daburá começa a desviar de todos os ataques dizendo que isso é rápido. Então, o céu usa o Taioken. Goku fala, é o golpe solar, técnica de Tenchihan. O céu percebe que algo está errado. Então, Daburá aparece em suas costas, faz sua espada aparecer e corta o androide no meio. Na verdade, céu impede que ele o parta completamente, segurando a espada com o braço que não foi arrancado. Ele tira a espada e a quebra dizendo, Você não pode me matar com isso. Daburá responde que seu adversário já perdeu, pois está com metade do seu tronco aberto e sem um braço. Então, o céu se regenera, o que impressiona o demônio. Será que finalmente o androide céu vai lutar a sério? Mas como você deveria estar gravemente ferido? É o que diz o demônio Daburá após céu se regenerar. O androide carrega seu poder e ataca com o Makanko Sapor de Piccolo. A energia perfura o peito do capetinha que fica gravemente ferido. Raditz do Universo 13 comenta. Será atingido por uma técnica tão simples. Seu irmão Kakaroto complementa. Será que foi de propósito? Quem aí pegou a referência? Daburá, sangrando muito, diz que vai acabar com o combate e volta a usar sua técnica especial. Ele dá uma cuspida que acerta a coxa de céu que começa a virar pedra. O que você fez com meu corpo perfeito? O demônio já está cantando vitória. Acabou pra você, inseto. Eu venci. Céu, quase completamente transformado em pedra, muda de expressão, agora sorrindo. Ele põe as mãos em sua cabeça e a arranca, o que obviamente deixa o capetinha em choque. O corpo do androide é transformado em pedra e sua cabeça cai no chão da arena. Daburá se pergunta. Ele se suicidou. E o céu diz que já fez isso antes e então regenera todo o seu corpo. O demônio, após perder muito sangue, não resiste e cai no chão. Céu elogia a tentativa de Daburá. Gohan comenta. Céu venceu. Ele foi definitivamente melhor que Daburá. Piccolo responde. A regeneração ajudou muito, mas ainda é inferior ao nosso céu depois que voltou da explosão. O androide escuta a conversa e fala consigo mesmo em pensamentos. Inferior é? Então eu mantive perfeitamente minha força igual ao início do meu torneio. A vitória de céu é anunciada e ele continua. Eles terão uma surpresa quando me enfrentarem. Por outro lado, me pergunto. Se minha tentativa de suicídio aconteceu, como me derrotaram no mundo deles. Eu era claramente superior àquele Songo Han. A próxima luta é anunciada. Pan do Universo 16 contra Bojack do Universo 6. A garota se anima. Legal, empolgante. É a minha vez. Seu pai chama sua atenção. Querida, eu conheço Bojack. É um sujeito muito mal e bem mais forte do que você. Pan diz que não irá desistir. E Gohan responde. Não tô dizendo pra desistir não, menina nojenta. Mas apenas seja cuidadosa. Ambos os lutadores já estão na arena. Bojack diz que isso vai acabar rápido e vai pra ofensiva. Mas a Pan está em alerta e desvia do ataque. E esse ataque causa uma grande destruição na arena. É quando a garota percebe que seu pai estava certo. Bojack é muito forte. Então ela decide usar seu máximo logo de uma vez e se transforma em Super Sayajin. Isso deixa a outra Pan do Universo 18 confusa. Pois ela não consegue se transformar. A garota Super Sayajin sorri e vai pra ofensiva. Ela dá um soco. Mas Bojack defende e... Pan está pressionando e acha uma presta e acerta um soco de direita na cara do bicho feio. E ele logo revida com um burrão. Pan usa o punho de seu adversário para pegar impulso e dá um mortal. E vai pras costas de Bojack e lasca um Kamehameha causando uma explosão show de bola. Gohan fica torcendo por sua filha. Preocupado. Vitell tá feliz. Muito bem Pan, você venceu. Mas Gohan nega. Pois a luta só começou. Bojack levanta com muita pistoleza. A Zangya diz. A baixinha vai provocar a fúria de Bojack. Então o vilão usa sua segunda forma. O poder é tanto que parte a arena em vários pedaços. Pan percebe que ela tá lascada. E Bojack surge com extrema velocidade bem na sua frente. Garotinha arrogante. O monstro agarra o pescoço da garota. Gohan diz não. O vilão sorri enquanto enforca Pan. Bra diz pra ela se mexer. E Gohan está a ponto de explodir. Bojack quebra o pescoço da garota. Gohan está em fúria. Vitell desaba. E a outra Pan treme de medo. Pan está morta. Portanto, Bojack do Universo 6 é o vencedor. O monstro joga a garota. Vitell corre para pegá-la. Mas Gohan é mais rápido. Kakaroto fala. Esses imbecis. Ninguém mandou deixar a garotinha participar. Agora Hadid. Eles ficaram mais que arrependidos. Em alguns segundos todos serão eliminados. Nappa fica sem entender. Mas eis o motivo. Bra está descontrolada. Você vai morrer, Bojack. Piccolo diz pra ela não fazer nada. Não fora de um combate. Vegito a agarra. Piccolo está certo. Seríamos enviados de volta para o nosso mundo. E Pan não seria revivida no final do torneio. Olha, até seu irmão, conhecido pelos lendários ataques de fúria, está se controlando. Portanto, não entre em mais uma de suas crises. Gohan, pistolão. Ao invés de passar por cima da pequena barreira que divide os blocos. Ele dá uma bicuda e quebra tudo. Piccolo faz um negócio aí pra colocar o cadáver de Pan. Abra diz. Irmão, o Bojack deve morrer. Eu vou, Gohan. Interrompe. Você não vai fazer nada, bicha metida. O Bojack respeitou as regras. Não podemos atacá-lo. Ela pergunta se Gohan não quer que Bojack pague pelo que fez. O Saiyajin tira os óculos e vram. Vram, vram, vram. Gohan libera muita energia e chega a assustar o céu e chamar a atenção do Super Namekusei do Universo 7. Majin Super Buu comenta. Ah, vejo que só Gohan não perdeu nada de seu poder. O filho de Goku fala. Bra, se quer descontar a raiva em alguém, faça em mim. Mas não ponha nossa participação em risco, jumenta. Assim como a ressurreição da Pan. A garota se acalma. Pan do Universo 18 fala pro seu pai. Ei, pai, eu acho que eu não vou mais não. Não quero morrer não. Além do mais, ela perdeu e ela era mais forte do que eu. Estou longe daquele nível. Gohan diz. Pan, você pode ser tão forte quando ela se quisesse. Vocês são idênticas. Com certeza também pode se transformar. A Bra desse mesmo Universo comenta. A outra Bra não é idêntica a mim. Não temos o mesmo pai. E eu jamais poderia me transformar em uma Super Saiyajin. Vegeta responde. Você até pode, mas não treina, né? Menina reaviçosa. Ela conclui. Não estou interessada. Você viu aquele penteado? Não quero me tornar um monte de músculos sem cérebro que nem você e o Goku. Vegeta fica doido. O que você disse? Babidi também estava observando o barraco e fala. Bando de vermes. Dabura também está morto e nem estou reclamando. E o Dabura fala que não está morto ainda. E o Bu, se ele morreu, posso comê-lo? A próxima luta seria entre Karakoru do Universo 10 contra Tapion do Universo 13. Então, por desistência, Tapion vence a partida. Lembrando que todos os participantes do Universo 10 abandonaram o torneio. Para a próxima luta, Salsa do Universo 8 contra Kuririn do Universo 9. Goku fica dizendo que não viu o carequinha. Então ele se revela. Nesse Universo, Kuririn é um velhinho. Ambos vão para a arena. Kuririn Tartaruga Genial diz que sua carapaça pesa bastante nesse ringue. Salsa fala. Um velho caquético. Essa batalha não vai demorar nem um pouco. E agora, o careca. Creio que um dos meus amigos te matou quando eu era jovem. E você não envelheceu nada desde então. Isso é tão injusto. Começa a luta. Salsa ataca. O careca pula. O soldado ataca de novo. Mas acerta a carapaça. O que machuca a sua mão. Então, meu amigo. Você não deveria bater em Katin. Isso realmente pode machucar bastante. Informação. Katin é o metal mais duro do Universo de Dragon Ball. E chegou a quebrar a espada Z. Lá em Dragon Ball Z do Universo de 18. E nesse Universo 9, a carapaça do Kuririn é feita desse material. Seu velho caquético, vou lhe ensinar uma lição. Salsa parte pra cima, mas Kuririn é ágil e ataca mais rápido. O soldado de Kuler desvia. Mas o careca põe o cajado no chão para se equilibrar. E acerta um chute na cara de Salsa. Mantenha um pouco de autocontrole, diz o velho. O soldado diz consigo mesmo que o alcance do mestre é curto. E que precisa tirar proveito disso. O próximo ataque do baixinho não alcança seu adversário. Então ele decide lançar sua carapaça. Que acerta o doidinho. Eu posso ser velho, mas você será um eterno idiota. Salsa se enfurece. Basta! É hora de testar sua resistência, tartaruga velha. Essa técnica corta até metal. Kuririn responde. Erriscar minha bela carapaça? Sou nem doido. Então, zoom. O mestre Kuririn cria seu quinzan. Ele o lança. Salsa tenta rebater com sua técnica de ki cortante. Zleish. Salsa é cortado no meio e morre. Com certeza foi um final digno pra você. Vitória de Kuririn do universo 9. Voltem para o seu espaço, pessoal. Goku do universo 18 chama por seu amigo. Pelo menos em seu universo ele é seu amigo. Kuririn pergunta o que ele quer, o chamando de Sayajin. Goku responde. Sou eu, Goku. Que legal você participar. Você se tornou um velho mestre. Kuririn responde. Não te conheço, mas conheço seu amigo. É uma pena que a maioria dos universos estejam cheios de monstros como você. Sayajins. Demônios. Impérios de Kula. Androide. Babidi. Este lugar é mal frequentado. Goku fica sem entender nada. Acabamos a primeira metade das 32 de finais. Agora comecemos uma pausa para o almoço. Enfim, vai todo mundo comer. Madin Buu está transformando a comida em doces e o Babidi pede para parar. Quare de transformar os pratos em doces. E o Daburá continua ferrado pedindo para ser curado. Não vemos ele. Apenas um balão com sua fala. Oh! Cura em mim! O Trunks do futuro diz que gostaria de se juntar aos seus amigos do passado. E o 16 pergunta. Mas qual é o universo? O 16 ou o 18? Os Sayajins do universo 3 estão devorando é tudo. Na seguinte imagem, temos o 17. Ele comenta. Essa é a comida boa que eu sentia falta. E a 18? E quem mata o último cozinheiro da terra, hein? Aquele doido lá que inscreveu seu filho que ainda não nasceu diz que ele nascerá em breve. O Varga diz e está esperando. Em seguida, vemos uma imagem do céu e seu filho. E os dois universos mais parecidos. O 16, que possui o Vedito. E o 18, que não possui o Vedito, mas tem o Ubi. Que no caso, é o universo que acompanhamos em todo o Dragon Ball Clássico e Z. Piccolo, do universo 16, pergunta para Vedito quem ele acha que vai vencer. E a fusão responde. Eu. Piccolo questiona. Ninguém te preocupa? Nem mesmo aquele Super Majin Buu? Vedito responde. Oh, ele. Ele será de longe o oponente mais difícil. Mas mesmo assim, contra mim, Bra lembra do Sayajin congelado. E o Brioli? Estão falando tanto dele. Vedito fala. Hum, o poder dele cresceu constantemente durante anos, produzindo um resultado terrível. Acho que ele tem o maior poder daqui. Um poder brutal enorme. Mas ele será eliminado e mandado de volta para seu universo. Com certeza vai atacar o público. Goten pergunta. Então não pode derrotá-lo? A fusão diz que lógico que pode. Mas para isso acontecer, ele deveria ser seu primeiro adversário. O aviso começa a tocar. O torneio retornará em 10 minutos. A próxima luta será entre Vedito, do Universo 16, e o participante desconhecido do Universo 20. Fica todo mundo em choque. Me disseram que o nome dele é Broly. Também falaram que ele é um perigoso maníaco e que não devia ser acordado. O Varga responde. Vamos lá, mestre Namekusei-jin. Onde está seu espírito esportivo? Olhe. Com um simples clique neste botão e cada partícula do Universo 20 será enviada para casa, o seu Broly voltará ao vazio do espaço. Onde o encontramos? O Namek fica em silêncio. Goku comenta. Se o poder do Broly continuou a aumentar desde quando o vimos pela última vez, nem mesmo o Vedito poderá fazer algo. Vedita questiona o fato do Broly estar vivo ou não dentro daquele gelo. E Goku continua. Uma vez que todos os espectadores estejam mortos, acha que continuarão com o torneio? Vedita diz que as crianças vão morrer também. E a turminha manda um EEEE. E o Vedita diz, não estou brincando não. Goku manda Bra, Pan, Fidel e quem mais quiser irem para as arquibancadas. Gohan diz para sua filha que ela perderá a visibilidade da luta, mas ficará protegida por um campo de antinergia. Goku pergunta para Vedita se ele vai ficar. E ele responde. Eu pareço estar me mexendo. Agora no bloco do Universo 13. Haditz. Finalmente veremos os dois misteriosos em ação. Napa. Até parece. O cara dentro do gelo nunca vai acordar. Agora Vedita e Kakaroto. O tal do Vedito me parece muito orgulhoso. Tem aquela aparência idiota de tranquilidade. Aquelas franjas são feias, ó. E aquele cabelo arrepiado atrás, ridículo. Ele não parece com ninguém, não. Com ninguém bom, pelo menos. Chegou a hora H no dia D, na hora de pagar para ver. O descongelamento do Sayajin desconhecido do Universo 20 é iniciado. O Varga diz que está sentindo pulso. O Sayajin está vivo. Broly desperta e ataca o pato. Ele o enforca e o esmaga. Goku diz que começou. Broly começa a liberar muita energia. Sei lá quem diz. Seu poder é imenso. Mesmo depois de acordar de uma hibernação. Vedito está empolgado. Broly começa a desferir várias rajadas de energia para todos os lados. Os Kaioshins se defendem. Gohan diz que ele não mudou nada e se junta ao outro Gohan para rebater os ataques. Um dos Vargas diz que ele, Broly, é totalmente louco e que vai mandá-lo de volta. Então aperta o botão. Mas não está funcionando. Isso foi obra do Super Bull. Seria uma pena se essa luta não acontecer por causa de um passarinho preocupado com a segurança da arena. Broly olha para o lado e nota a presença de um velho amigo. Kakaroto! Kakaroto! Broly vai pra cima! Broly ataca. Goku se transforma em Super Sayajin 3 e então alguma coisa fica entre Broly e Goku. É algo feito de energia. O lendário Super Sayajin encosta e olha para o lado. E isso foi obra de Vedito. A fusão põe o cabelo para o lado e fala. Ei, Broly, eu sou o verdadeiro Kakaroto. E o doido grita. Kakaroto! Broly parte para cima e Vedito já se transforma em Super Sayajin. O Sayajin da loucura insana ataca com um soco de direita. Mas Vedito desvia. O soco de Broly atingiu a arena e com isso grande parte dela foi despedaçada. A fusão revida com um chute de esquerda que acerta a cara do lendário. Depois um soco de direita e uma cotovelada de esquerda. Vedito tenta mais um soco de esquerda, mas Broly segura. Depois de direita, mas Broly também segura. E revida com uma joelhada no bucho do rapaz Vedito. A fusão sente o impacto, mas Broly não dá sossego. E manda um sabacu bem na cabeça do seu adversário. Que é mandado em direção à arena e a força é tamanha. E ele a atravessa, a destruindo mais ainda. Ai, ai, diz Vedito. Broly é louco e não para. Ele continua achando que está lutando com Goku e grita. Kakaroto! Ele ataca de novo. A fusão desvia e contra-ataca com um socão de esquerda. Broly sente o porradão e devolve o murro. Mas Vedito desvia mais uma vez. Agarra o braço do doido e o joga para cima em direção a um dos destroços da arena flutuante. Obviamente, a colisão acontece. Vedito usa o teletransporte e surge nas costas do Broly e prepara um ataque. Ele manda o Big Bang Attack! E acerta seu adversário em cheio, causando uma enorme explosão. Isso aí, papai! Toma essa, Broly. É o que diz em Goten e Tranks. Piccolo também fala. Tudo isso é muito legal, mas contra Broly é totalmente inútil. Gohan responde. Eu pensava que ele tinha um plano, mas agora não tenho tanta certeza. Majin Buu consigo mesmo em pensamentos diz. Mas o que Vedito está fazendo? Ele não percebe que seu oponente é único? Com certeza o percebe. Ele o conhece. Então, por quê? Desse jeito, ele não vai vencer. Vedito provoca seu adversário. Vem, Broly. Eu sei que você quer mais. O Sayajin, bufando de fúria. Eu sou o que é inventário. Ele libera uma quantidade absurda de poder. Vedito, empolgado, fala. Sim, mostre-me seu poder máximo. Goku e Vedita estão em choque. E o protagonista comenta que o Kid Broly dobrou. O doidão vai pra cima com tudo. E acerta um baita soco de esquerda na cara da fusão. E continua metendo a porrada. Bufo, 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 bufo. Psh, 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 psh. Broly dá um grito. E finaliza a sequência de golpes com um super soco de direita. Mandando seu adversário para o chão, causando um impacto estrondoso. Broly continua gritando feito louco. Na verdade, ele é doido. Vedita do Universo 13 está completamente em choque com o que está presenciando. Esse, esse é o poder do lendário Super Sayajin. O Kaioshin do Sul diz. Broly, o lendário Super Sayajin. Nós o matamos quando ainda era um bebê. Sabe a decisão. O Kaioshin do Leste. Eu fui contra isso, mas agora entendo. A Kaioshin do Oeste. Nós estudamos o anterior, há mil anos atrás. Uma vez transformado, é totalmente insensível aos ataques. Indestrutível. E seu poder aumenta insensantemente, sem lógica alguma. O Kaioshin do Norte. Eu me lembro. Éramos três contra ele. Mas o que aconteceu foi que ele alcançou e superou nossos poderes. Para matá-lo, jogamos o monstro numa estrela. Mas esse aí, não conseguiríamos sequer empurrar. Vemos neste momento a gigantesca cratera formada pelo impacto de Vedito com o solo. Que começa a tremer. Vedito sai de lá e encara Broly. Finalmente, pela primeira vez desde minha fusão, vou mostrar minha verdadeira força. Então, a fusão se transforma no Super Saiyajin 2. Então, começa o segundo round. Broly ataca e Vedito desvia e revida com um chute e múltiplos socos. O Saiyajin louco agarra a cabeça de seu adversário e dá uma cabeçada nele. E de novo, tome, 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 tome. E mais uma, mas Vedito chuta a cara dele com as duas pernas, se safando. Mas sem tempo pra respirar, ele já mete um soco na cara do Broly. E o Broly devolve o soco na cara do Vedito e fica nessa brincadeira. Psh, 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 psh. VEDITA DO UNIVERSO 18 O NOSSO VEDITA EM CHOQUE COMENTA ELES SÃO MAIS FORTE QUE A GENTE TUDE INJUNTO GORHAN DO UNIVERSO 16 O MESMO DO VEDITO TAMBÉM FALA PAPAI NUCA LUTOU NO NÍVEL 2 ANTES NEM MESMO CONTRA A BRA E A PORRADA CONTINUO O PUNHO DOS DOIS MONSTROS SE COLIDEM O IMPACTO É TÃO GRANDE QUE CAUSA UMA ENORME EXPLOSÃO Por enquanto, acho que Vedito pode detê-lo Mas nós precisamos consertar o problema urgentemente Outro Varga diz ter achado o problema Foi uma peça que queimou O anterior volta a falar Substitua! Temos que mandar esse Broly de volta o mais rápido possível Ali atrás podemos ver Vedito preparando seu Big Bang Kamehameha E o Mestre Namekuseijin diz que é tarde demais Broly e Vedito lançam o ataque e ambos se colidem O poder é tão absurdo que parte das energias Atravessam o escudo que protege os espectadores É justamente isso que diz Ubi A energia está atravessando o escudo Os espectadores serão feridos A sala dos organizadores sofrem o mesmo impacto Um dos Vargas fala A proteção funcionou Porém 1% da energia atravessou o escudo E acertou o público Mandem curandeiros imediatamente E os demais respondem Sim senhor! Todos estão impressionados No bloco do Universo 13 Vedita e Kakaroto tiveram que se transformar Em Super Saiyajin Para não serem empurrados pelo impacto Que está causando essa luta Já Nappa e Raditz foram jogados na parede Já que ambos são mais fracos E não possuem o Super Saiyajin O mesmo aconteceu com o Filho de Céu E o vilão em modo super choque de pasmo Não consegue acreditar na luta que está vendo E só fala Impossível! O Super Namekuseijin não fala nada Gohan pergunta se Piccolo está bem E ele responde que sim Goku se pergunta Eles sobreviveram? Ou Abrá do Universo 16 O mesmo Universo de Vedito Diz Então esse é o poder que estava escondendo papai Os Vargas estão procurando os lutadores Em uma espécie de radar Encontramos os lutadores Os dois estão em direções opostas um do outro A milhares de quilômetros daqui Agora encontramos Broly Que está no espaço Ele continua chamando por Kakaroto E vai em direção à Arena Trax está ajudando um figurante Então percebe alguma coisa O Kid Broly está voltando muito rápido E o Android 16 diz E mais uma vez seu poder é sédio de Vedito Quanto a ele Está parado O Super Madin Bull consigo mesmo Muito bem Vedito Você está exausto e ele está voltando Eu entendo Você quis se divertir? Com certeza entendo Mas o que fará agora que seu poder foi novamente superado por Broly? Vou terminar essa luta com o maior prazer E em seguida Vou te destruir Quando você voltar Vedito retorna para a Arena Usando o teletransporte A Braça impressiona Ao ver o estado de seu pai É a primeira vez que ela o vê ferido Gohan diz Papai Ele Ele está todo lascado Piccolo Pensando bem A última vez que vi Vedita ferido foi Isso nunca aconteceu Vedito nunca foi ferido Desde que nasceu Nunca Vedito fala Obrigado pela luta Broly Acho que jamais enfrentei um adversário tão forte Com tanto poder como você Mas preciso acabar com isso Seu poder continua crescendo E logo não poderei proteger a todos Broly se aproxima a toda velocidade Piccolo do Universo 18 diz O poder de Broly aumentou novamente E agora é maior que o de Vedito Goku responde Talvez devêssemos tê-lo ajudado Enquanto tínhamos chance Vedito abre os braços Até agora nunca mostrei esse poder para ninguém A fusão começa a reunir poder e gritar O acúmulo de energia é tão grande Que as pessoas que estão ali presentes Têm que cobrir seus olhos Por conta do brilho formado Então Vedito se transforma no Super Saiyajin 3 O poder acumulado por Vedito é tão impressionante Que está puxando todos da arena para sua direção Um Varga questiona O chão está se mexendo Será que a gravidade artificial está com problema? O outro responde Não, há um novo centro de gravidade Vedito está nos atraindo para sua direção Punk está nas arquibancadas Diz que o negócio está ficando perigoso Toca o aviso Senhoras e senhores A gravidade artificial da arena foi aumentada Para vocês se manterem no chão Por favor, tentem segurar em algo Pedimos desculpa pelo incômodo Trunks do Universo 18 fala Vedito gerou tanto poder que sua massa aumentou Cientificamente é um pouco rebuscado Agora Gohan Isso é loucura Vedito pode ter a mesma massa da lua Sua densidade faz lembrar de um buraco negro A fusão está com duas esferas gigantescas de energia Uma em cada mão Então ele dispara seu Final Dragonfly! O dragão engola e prola e ele é mandado para longe Enfim, Vedito volta para sua forma normal Goku diz Incrível, bravo E Vedito é do Universo 13 Inacreditável! Tá todo mundo em choque Menos o Buu Porque ele se divertiu pra caramba Faz 30 segundos que Brulo está fora da nossa vista Vedito do Universo 16 vence a luta Lógico que venceu Diz Bra Cell também fala Ele é mais forte do que eu Claro Mas não posso desistir Eu sou Cell Frieza e sua família estão de queixo caído Começaremos uma pequena pausa Para os curandeiros atenderem a todos Por favor, esperem um pouco Tem um doido ali todo ferrado Dizendo que foi sensacional Eu concordo Super Majin Buu Muito bem, Vedito Não esperava um final desse Você me impressionou De verdade Já que todos estão muito ocupados Comemorando sua vitória Posso dar uma voltinha O demônio então desaparece Vedito volta para seu bloco Um dos Namekuseidins organizadores Pergunta se ele gostaria de ser curado A Fusão responde Não, obrigado A cura Namekuseidin já não é mais o suficiente para mim Mas não se preocupe Tenho algumas sensus aqui Agora no meio do espaço Majin Buu aparece Hum, é por aqui Esse teletransporte do Kibitoxin ainda é muito útil Estou perto o suficiente? Sim Achei a energia do ataque que empurrou o Broly Então Vedito percebe que a presença de Buu sumiu Onde ele está? Piccolo pergunta É o que, mano? Vedito responde Achei, sigam-me A fusão se teleporta e o Piccolo fica confuso Segui-lo, o Gohan diz Mas o que ele quer? Não sabemos aonde ele foi Majin Buu encontra Broly Essa é a beleza da velocidade relativa Você está parado, meu ponto de vista Faz anos que eu não encontro alguém que compense ser absorvido Deve se sentir honrado Agora, como vou te livrar dessa bola de energia? Vedito, enfim, aparece Eu sabia Majin Buu pergunta como ele o encontrou A fusão responde Oh, eu vi que precisou de dois teletransportes pra chegar aqui Mas eu nunca, nunca perdi o rastro do Broly Não pode atacá-lo aqui A regra é clara Buu responde Regra? Estamos a milhões de quilômetros da arena Vedito diz Majin Buu, eu te destruí uma vez e posso fazer novamente Você não vai absorver Broly O demônio está convencido de que a fusão não pode impedi-lo E o que você vai fazer? Com certeza já posso derrotá-lo Mas uma versão enfraquecida de você nem tem graça E que tipo de luta você pretende fazer? Quanto tempo você pode ficar aqui no vácuo sem respirar? Na sala dos organizadores, um dos Vargas diz Já estou com as peças de reposição Tudo deverá estar pronto em cinco minutos O outro responde Então agiliza Temos que mandar esse monstro de volta para casa Voltamos para a situação de Buu e Vedito Preferi uma luta de verdade Você não pode imaginar os poderes que possuo agora Vedito arregala os olhos e explode uma pequena parte de Buu Que ele pretendia mandar para o Broly Você me viu mandar discretamente uma parte de mim para o Broly Apesar de tê-la feito pequena Oh, muito bem Acho que não posso te surpreender, Vedito E você domina a única técnica que pode me destruir Mas você consegue destruir cada uma dessas minhas partes? Bra continua tentando localizar seu pai Mas não consegue Veículo aponta para uma direção Procura ali, ó É onde o Broly foi empurrado Não imagina outro lugar onde ele possa ter ido No meio disso, o próximo combate é anunciado 21 do Universo 5 contra a Lumaca do 10 Então é uma desistência Bojack diz que o cara dos 5 também foi embora Na sala da organização é dito que a gravidade já funciona normalmente E que o serviço de enviar de volta está quase voltando ao normal E a Bra continua procurando Continuamos com o combate de Vedito e Super Buu Vedito está em Super Saiyajin destruindo cada partícula de Majin Buu Quando finalmente Gohan e Bra aparecem através do teletransporte da garota Ela comenta, nosso pai pedindo ajuda? Isso é tão raro Na sala da organização, o Nameko Zeidin avisa que todos já foram curados E continua O público também está pedindo por algo mais Muitos sofreram com a luz produzida pelo ataque de Vedito O contraste é muito grande Eles pediram por uma luminosidade como a de dia Em resposta, os Vargas dizem que verão o que podem fazer Ora, ora, a cavalaria chegou É o que diz Majin Buu ao notar a chegada de Gohan e Bra Ele de imediato estica seus dois braços para atacá-lo Eles desviam e já vão para o ataque Bra arranca a cabeça do demônio com um soco Gohan parte metade do seu corpo com um chute Os dois irmãos soltam uma rajada de energia em conjunto Atingindo as partes soltas de Buu Vedito diz Bom trabalho, crianças Nós temos que segurá-lo até mandarem o Broly de volta Voltamos para a arena E a dica das luzes dada pelo Namekuseidin foi atendida Estamos no bloco do Universo 13 Raditz comenta Ei, as luzes artificiais aumentaram Nappa fala Ótimo, bora pegar o beco Vedita, fica confuso O que você está falando? Nappa responde Não somos nada aqui Até mesmo você seria esmagado por aquele monstro, Vedita 16 pergunta se Trunks quer desistir O Sayajin responde que sabia que não poderia vencer desde o começo Então pra ele nada mudou Babidi fala Eles estão todos surpresos com a luta Mas Buu faz melhor, certo Buu? E obviamente o gordinho fica se fazendo de doido Agora no bloco dos demônios do frio Frieza fala Papai, acho que nós fomos ultrapassados Cooler completa Isso parecia impossível, mas... Então Frieza volta a falar Baixinho, apenas para seu pai Nós não nos esquecemos que nosso objetivo não é o torneio Mas sim as esferas do dragão O Super Nameko Zeidin do Universo 7 fala Uma força infinita Mas força não é nada Eu preciso do meu desejo No bloco da Gangue Bojack A Zangia está querendo abandonar o torneio Mas Bojack não quer Agora no bloco das garotas não tão poderosas Uma delas diz que não acha que eles são piores que os outros Sei lá o que ela quis dizer com isso A Cat, aquela que perdeu para o Kakaroto, responde Pois é, mulher Isso mesmo Todos eles são incrivelmente poderosos No bloco do Universo 1 O Kaioshin do Norte diz É por isso que fecharemos os universos após o torneio O Kaioshin do Sol diz que quanto antes melhor O sagrado Kaioshin não fala nada Agora no bloco do Universo 18 Esse é o universo que acompanhamos em Dragon Ball Z Goten e Trunks estão tentando pegar o beco E seus pais o seguram Goten diz que tem um encontro com sua namorada E Trunks, alguns contratos para assinar Ubi fala para Goku Sensei, nós fomos ultrapassados, não fomos? Por que continuar? Ele responde, exato, esse é o desafio Nós vamos encontrar Vedito na final E tenho certeza que melhoraremos até lá A Pan também diz Mas não conseguiremos melhorar tanto em tão pouco tempo Agora Vedita, consigo mesmo em pensamentos Eu não devia ficar surpreso em saber que Vedita é mais poderoso que a gente Mas tanto assim Agora o céu As finais, sim Tantas coisas podem acontecer até lá Com minhas células de Sayajins Eu posso esperar que minha próxima luta me deixe mais forte Eu espero que esses insetos me deem algum desafio Eu preciso disso Goten diz para Piccolo Eu estou preocupado com Vedito, Gohan e Bra Eles ainda não voltaram Piccolo completa E mais É impossível sentir eles Contanto que dos guerreiros em volta Próxima luta 18 do universo 14 contra Yantia do universo 9 Esse Yantia pertence ao mesmo universo do velho Kuririn E o próprio ficou impressionado Já que Yantia não acabou abandonando o torneio Então ele diz Faça isso se quiser, velhote Mas eu vou jogar até a final Ambos os lutadores já estão na arena Yantia dá com cara de Mongoloide Eu realmente não quero bater em uma garota Você poderia desistir E depois nós podemos sair e tomar algo juntos 18 cagou para ele E manda uma rajada de energia Yantia desvia e quase lasca um beijo na lourinha Agora tenho certeza Diz Yantia Ela vai de morro Mas o grande guerreiro desvia novamente E volta a falar Você não libera nenhuma energia quando ataca Seu nome é um número Você é uma humana artificial 18 se impressiona Mas logo ignora e pergunta E daí? Yantia continua Você deve ter sofrido do pior Até esqueceu seu verdadeiro nome Deixe-me ajudá-la Ela novamente ataca Ajudar? Vá para o inferno Ela continua mandando múltiplas rajadas de energia Eu matei mais pessoas do que você pode imaginar Eu não preciso de ninguém Yantia mete o dibre E surge nas costas da 18 Posso ler a angústia no seu rosto Você se arrepende dos massacres que fez Mas tem medo de admitir Você sofre por não conhecer seu passado Conheço bem todas essas dores 18 pergunta o que ele sabe sobre isso Revoltada E ele responde Eu também sou um ciborgue Costumavam me chamar de 17 Voltamos para o que interessa Majin Buu consegue enviar pequenas partículas para Broly Muito bem meus amigos Aí vamos nós Aí eles começam a chorar Falando que estão arriscando suas vidas E enfim Começam a absorver o grandalho Mas logo são erradicados por rajadas de energia Quem as desferiu foi Gohan Isso não foi legal Estava quase lá Diz Buu Gohan fala consigo mesmo Nós temos que detê-lo Até que Broly seja mandado de volta Na central do apito O botão de enviar de volta Finalmente foi consertado Manda o Broly de volta Agiliza aí Diz um Varga E o outro responde Ei mãe ele tá longe Fica frio aí Tome ele na cara menina Majin Buu foi de socão na cara da Bra Papai Ele é mais forte Eu preciso respirar Eu Eu não posso aguentar mais Não vou morrer aqui Eu vou para o próximo nível Vedito fala O próximo Não Eu proíbei você Não faça isso Bra Eu Gohan em pensamentos Realmente não é uma boa hora Para a Bra Liberar seu poder Gohan completa Por outro lado Ela não destruirá muita coisa por aqui Majin Buu se impressiona Com o poder da garota Essa é a poderosa Bra Em Super Saiyajin 2 Ela usa uma pressão De que para evaporar Parte do corpo do Buu O demônio fica assustado Pois essa é uma das poucas técnicas Que podem matá-lo A técnica do Vedito Ela também pode me matar Ela olha para o lado E novamente usa essa técnica Para explodir várias cabeças Separadas do demônio Então ela manda mais um ataque Gohan grita Não Bra Mas a garota já tinha mandado o ataque O impacto é tão grande Que acerta até mesmo Vedito e Gohan Ela percebe que fez cagada E fica arrependida Super Buu diz que a garota é incrível Mas ela não será capaz De destruir todas as suas partículas separadas Ela se lamenta Gohan Papai Eu De novo Ela volta para sua forma normal E já está sem ar Vedito está inconsciente Gohan ferrado E a Bra também inconsciente Buu venceu E aí? Não sobrou ninguém para me parar? Então o Broly é meu Ele não está aqui É importante Diz o nome Kuzedin E aperta o botão Para mandar Broly de volta Para seu universo Lá no vácuo Gohan acorda Bra A chamando para voltar para a arena A garota traz os dois de volta Com seu teletransporte Gohan pergunta se seu pai está bem E ele responde Eu sobrevivi Piccolo Trouxe alguma Zenzu Logo nos achará Nesse momento Majin Buu também retorna Pistolão Bra se transforma em Super Saiyajin novamente Vedito olha bem E diz Eu posso respirar Mas ainda estou muito ferido E ainda sem energia Bra e Gohan devem ser capazes de Majin Buu Manda um sorriso bonito E diz Parabéns pelas lutas Eu me diverti muito Obrigado por tudo Aguardo ansiosamente as lutas Contra vocês Em seus máximos Vedito fica se perguntando Se ele estava mesmo Tentando absorver o Broly Os três comem sementes dos deuses A fusão agradece a Piccolo Que diz que vai restaurar as roupas dos três também Enquanto isso A luta entre os ciborgues continua Você não me tocará Nossos corpos são idênticos Mas nossas forças estão a quilômetros de distância Primeiro Eu sou um lutador de verdade Minha técnica é muito superior à sua E eu aprendi a superar os limites do meu corpo Mas ainda assim Você ficou muito mais fraca com o tempo Energia infinita Isso não existe Nossas energias diminuem com o tempo Nos fazendo cada vez mais fracos Você apenas não se dá conta Se você não fizer a manutenção Em no máximo dez anos Não poderá nem mesmo andar O 17 fica só olhando E pensando Lascou O Yantia pergunta mais uma vez Então Ainda não quer a minha ajuda? Vedito chega nos garotos E pergunta o que perdeu Trunks responde Yantia é um androide Goten Sensacional Vedita fala Parece que o universo 16 Foi dar uma voltinha por aí Goku diz que teve algo a ver com o Majin Bu O céu consigo mesmo Se lutarmos longe da arena Ninguém vê nada Está notado Voltando para a luta Yantia está segurando a 18 no chão E faltam 18 segundos para ela ser derrotada Caso ela não levante 5 4 3 Yantia desiste Ela fica confusa Eu digo é valha Yantia diz pra ela se divertir no torneio E que vá visitá-lo no balcão 9 O mestre Kuririn fala Esse idiota ficou caído pelos belos olhos dela Que imbecil Esse mangá é cheio dessas piadas O Tenchihan também fala Realmente Yantia é incapaz de passar até mesmo das primeiras rodadas Yantia volta para seu balcão Desculpe pessoal Mudei de ideia Ao invés de ser humilhado no torneio Salvarei duas almas perdidas 18 sobe e serva Depois dessa luta Vamos para um estranho universo Pelo qual nossos exploradores foram surpreendidos Devido suas intensas diferenças com os demais universos O universo 2 não foi mais descoberto do que imposto para nós Eu mesmo ainda não o entendo realmente Dois membros desse torneio são chamados para o combate Arale do universo 2 contra Mary Sue do universo 2 Mary Sue vem da estrela Orion Onde ela aprendeu todas as artes marciais E fala todas as línguas Descendente dos príncipes Saiyajins Irmã de sangue dos Namekuseijins Filha secreta do Broly, Bardock e Rei Vedita Irmã de Bulma Fundida com sua dupla do futuro Geneticalmente alterada Com QI de 250 Ela também é imortal E fala com animais E pode entrar em sonhos Um dos Vargas fala O que você está fazendo? Você não costuma apresentar o pessoal? O outro responde Eu... Eu não sei o que deu em mim Está todo mundo encantado com a Maria Tranks fala Ela é tão linda Bra, é como se ela fosse a irmã mais velha que eu nunca tive Vedita, eu sinto como se eu conhecesse ela desde o início Eu... Gohan Bem, ela parece causar uma grande impressão nessa família Pan Papai, não entendi Ela não pode ter três pais Felizmente fechei meus olhos quando o Rei criou uma lua Teria me transformado em um Osaru Dragão Polvo Uniton Recus Gigante Eu que detesto violência Mas eu tenho que lutar para salvar meu povo amaldiçoado Os meus colegas na prisão A minha dupla maléfica interdimensional O eleito da profecia A promessa que fiz E o bebê do Tranks Piccolo Goten Enfeidita que eu carrego Que voz magnífica Que destino terrível Daria-me vida por ela Seja a mãe do meu filho Cala a boca, cacaroto Arali diz Oi, 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 oi Tem que entrar no ring, madame Eu tenho que vencer As Esferas do Dragão são minha única esperança Que as deusas me ajudem nessa batalha Antes que Marysul termine sua fala Arali lhe dá um socão E vitória Marysul ficou inconsciente por 30 segundos Arali do Universo 2 Vence Vegeta xinga a robozinha Kenga, como pôde bater nessa moça inocente? Tranks fala Eu não fui capaz de protegê-la E o Ubi fala que ele é bem estranho A Cat também diz Aquela garota realmente fez um grande sucesso E eu sei do que estou falando Sua amiga diz que aquilo não era natural E a Zangia só observa O Varga ainda tá em choque Próximo Então a próxima luta será Gotenks do Universo 16 Contra Gotenks do Universo 18 Gotenks e Tranks De ambos os universos entram em choque também Mas isso é um enorme desperdício de carisma O narrador pede para que ambos entrem no ringue Bra fala Boa ideia Vamos nos livrar desse idiota o mais rápido possível O Varga pergunta o que eles estão esperando para entrarem na arena Enfim, a fusão acontece Diante de seus olhos Uma estrela universal O maior guerreiro de todos os universos O ídolo de todas as garotas de seu planeta natal O magnífico Gotenks Os dois ficam pra baixo ao se encararem A Bra do Universo 16 Diz que vai eliminar os dois E Vegeta manda um não vai não No Universo 18 A Pan tá torcendo para o Gotenks Vai Gotenks A Bra pergunta Qual deles? A pequena fica confusa E a filha do Vegeta sorri Gotenks vai pra cima E o Gotenks também vai pra cima Os dois acertam um muro na cara do outro Em seguida eles dão um chute de direita Mas não adianta Seus movimentos e pensamentos são idênticos Já que eles são a mesma pessoa Os dois pensam juntos Vou surpreendê-lo Me transformando agora É o seu fim, cópia barata Gotenks se transforma em Super Saiyajin 3 Obviamente o outro faz a mesma coisa E novamente ambos vão para o ataque Utilizando os mesmos ataques Incrível Eles fazem exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo Vegeta também comenta Patético Isso que essa luta é O poder deles é gigante E não merece nem um pouco Goku concorda É verdade Mesmo sem treinar O poder deles cresceu muito Graças ao corpo adulto A fusão faz deles um guerreiro incrível Os dois vão para cima no socão Seus punhos se colidem Mas nesse momento A transformação deles se desfaz O quê? Tão rápido? Vegeta sorri e comenta consigo mesmo Essa é a dura realidade do nível 3, garotos Ele toma todo o seu poder rapidamente E muda os marcadores de tempo Agora que são adultos E mais poderosos É ainda pior Quanto mais poderoso você é Menos sustenta o Super Saiyajin 3 Na sala da organização Um Varga pergunta Não te irrita o fato do cabelo deles mudar tanto de cor? O outro responde Não mais que seus rostos amassados Bem no fim das contas Entre nós não faz a menor diferença Então Pufo A fusão é desfeita Vegeta volta a falar Pois é O tempo da fusão também diminui Com o Super Saiyajin 3 A Bra comenta Ahá Esses idiotas serão expulsos por trapacearem O narrador diz que é incrível E completa Incrível Os dois lutadores se dividiram em dois corpos cada Bra se desaponta O quê? Eles não foram eliminados? Vegeta responde que só uma pessoa entrou no ringue Então eles seguiram as regras Apesar de serem dois agora Os Vargas novamente conversam É estranho Os dois corpos resultantes Serem tão diferentes, não é? Bah! Eles são todos iguais Depois de 84.875 golpes idênticos Quando parecer que a luta nunca chegaria ao fim Os dois shranks descem para o chão da arena Mas um acaba pisando em um buraco Que o desequilibra O outro aproveita para atacá-lo Depois disso ele vai para cima dos Gotenks Mas não sabe qual atacar Ah, como quiser Fale seu universo e ele vencerá Já me cansei disso O Trunks vencedor pertence ao universo 18 Gotenks do universo 18 vence O outro pergunta Ele ainda não voltou a ser um só? A próxima luta seria entre Romanesco do universo 10 contra Nekomandinho do universo 2 Então, outra desistência Nekomandinho está indo para o ringue E o diabinho pergunta Onde você está indo? O Neko responde Eu tenho que lutar Fui chamado Você não precisa O seu oponente desistiu Não fugirei Nem mesmo de uma desistência Esse é o objetivo Você não precisa lutar A próxima luta será entre Shinilão do universo 19 E Buu do universo 4 O combatente do universo 19 fala que é hora de mostrar a eles Ubi se impressiona O quê? Vocês não desistiram? O deles responde Ei você! Não brinque conosco Se fizer algo Ubi já se desculpa Sinto muito pelo seu amigo Eu exagerei um pouco E consigo mesmo De todo jeito Ele curtou meu braço E continuou a falar sobre a questão deles desistirem Mas deveriam Não viram o poder dos outros? As suas armaduras são boas Mas não o suficiente para Eles o interrompem Nossas armaduras? Você não sabe de nada Você nunca viu nosso real equipamento O outro completa Não notou que trocamos as armaduras? Não achamos que precisaríamos de nossas armaduras de guerra para um mero torneio Mas quando percebemos que o nível era muito superior aos Frost Demons Pedimos autorização para usar nosso equipamento Ultra Um Varga mandou a mensagem à hierarquia Goku tá perguntando quem são os Frost Demons? Vegeta responde Frieza, Cooler e Cold Os últimos representantes da espécie dos Frost Demons O cidadão continua Os velhos são sempre lentos na decisão Mas agora está tudo bem Poderemos lutar no nosso máximo Gohan diz estar contente por eles Mas que com certeza eles viram que a maioria das pessoas que estão no local São muito mais fortes que Frieza Um cara chamado Naobi está confiante Força não é nada Aquele tal de Broly que assustou tanto vocês Com esta armadura eu o teria destruído com um só golpe Gohan questiona Você não viu que ele era invencível? Que nada podia feri-lo? Naobi confirma Sim, mas é inútil contra nós Seu parceiro o interrompe Ei, man, cala tua boca Não revela nossas armas Assista a luta do Shenilon Ao invés disso A luta irá se iniciar Shenilon Pergunta se o Buu está pronto Ele responde Me desculpe Eu estava ouvindo a fascinante conversa lá de baixo Mas você pode atacar, sabe? A luta já começou O cavaleiro faz um Z E manda em direção ao Buu O cortando no formato da letra E até atingindo uma espécie de coluna lá atrás Ele diz É o que pensei Você tem os mesmos poderes do outro Buu Os Vargas se desesperam Ele cortou o pico 100% da energia atravessou o escudo Se ele atirar novamente no público Eles serão cortados e mortos Shenilau aponta seu braço E lança uma descarga de energia Que se move lentamente para Buu Que gracinha Qual o seu nominho? A pequena bola de energia explode Causando uma enorme explosão Alguém experiente pode ver Que esse ataque é muito concentrado Um Super Saiyajin 2 não sobreviveria Esses guerreiros não mentem Essa armadura é muito mais poderosa Respondendo a pergunta do demônio rosa Shenilau diz Chama-se Adeus Buu Desculpe-me se o destruí completamente E o matei Mas parece que não havia outra solução Nesse momento Vemos uma pequena partícula de Buu Ele se reconstitui Você me convenceu Sua armadura é muito legal Me dá Oh, estralado Oh, essa é a primeira vez Que isso não funciona Shenilau fala Oh, entendi Você tentou tirá-la de mim Com seus poderes Nossos sistemas são protegidos Contra a tela é cinese Sinto muito Buu percebe que terá que tomá-las Na marra E parte pra cima Shenilau manda várias bolas de energia Que atravessam o corpo de chiclete de Majin Buu O demônio se estica E cobre todo o corpo do guerreiro Ele vai absorvê-lo Diz Gohan E seu irmão pergunta se isso é permitido Shenilau consegue sair Mas sem sua armadura O objetivo de Buu era apenas tomar a armadura Os outros guerreiros se preocupam Shenilau ainda está tonto E Buu fala Vou ficar com sua armadura E estudá-la calmamente E depois mete uma bicuda 30 segundos inconsciente Vencedor Buu do Universo 4 Droga Agora que usamos a outra Fomos roubados Temos que pegá-la de volta O de cabelo branco Ou loiro Fala Fique calmo Só as ondas cerebrais do Shenilau Podem fazer a armadura funcionar Buu não será capaz de fazer nada com ela O outro responde Eu espero Porque Buu acaba de adquirir Aquilo que você sabe Ele é extremamente perigoso agora Buu está ouvindo tudo e comenta Só agora Você é engraçado Vegeta Parece que com essa nova armadura Tudo muda Que vitória Piccolo Em pensamentos Eles são muito mais fortes Do que você pensa Eles só não tiveram sorte De enfrentar logo o Buu Só isso E agora Goku Suas armas não podem ser subestimadas Porque nós não podemos nos regenerar Boten e Tranks Debocham deles Essas são nossas armaduras reais de guerra Sim Vamos colocar a nossa giga Ultra armadura Com ela destruiremos Buu Com um só golpe O doito fica revoltado Eu vou matá-los E o outro Relaxa Não esqueçam essa cena Porque vai acontecer algo muito irônico no futuro Quando é que essa rodada vai terminar? Quero ir pra minha próxima luta logo Vegeta naturalmente está impaciente Gohan responde que essa rodada está longe de acabar Isso está demorando demais Sinto como se eu estivesse aqui há uns 20 e 10 anos Próxima luta Lutadores ao ringue Tenshinhan do universo 9 contra Su Wukong do universo 2 Isso mesmo O próprio Rei Macaco está no torneio Finalmente o maior herói de todos vai lutar Tenshinhan já está na arena Su Wukong pergunta se ele está com medo de atacar No próximo quadro vemos o Rei Macaco flutuando na sua nuvem voadora E o Tenshinhan responde Você precisa tocar no ringue para a luta começar Então o macaco tira um pequeno graveto da sua orelha O que se transforma em um bastão Este é o bastão mágico Ele toca a arena com esse bastão para que a luta comece E o Três Olhos não deixa nenhum macaco respirar E já manda seu Kikohou Su Wukong ainda consegue desviar Tenshinhan elogia os reflexos de seu adversário E o seu ataque acaba arrancando um pedaço de algo que parece um planeta Ele destruiu um planeta Claro que não né o cabeça de Shibio São apenas cenários gasosos no céu E ainda que fosse um planeta não seria nada impressionante Nem mesmo para o cabeçudo careca aí Su Wukong contra-ataca com seu bastão que fica gigantesco E praticamente enterra o Tenshinhan no chão Meu Niyo Yubu assume o tamanho que eu quiser É tão pesado que só eu posso carregá-lo Minha força excede tudo que você possa em mal Tenshinhan levando o gigantesco bastão com uma só mão Realmente é pesado O macaco arranca fios do seu pelo E o sopra dando origem a alguns clones Eles vão para cima e o careca também decide se clonar Tome, 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 bufo, bufo, bufo Porrada, porrada Tenshinhan do universo 9 é declarado vencedor da luta O rei macaco entra em choque Não, não, espera Eu estava apenas desenvolvendo estratégias Tenshinhan diz para ele não tentar burlar as regras Ou vai se arrepender Su Wukong se assusta Ele parece o Buda, é assustador Próxima luta Zangia do universo 6 Contra Som Bra do universo 16 Agora o pau vai comer Essa é a oportunidade perfeita para Bra se vingar da morte da Pan Zangia A namorada do Bojack Trunks meio que questiona o fato de ter Son no nome dela E o Goten responde Haha, ela pediu para trocar seu nome no registro Eu também sou irmão dela, não se esqueça A Bra já planeja destroçar a Zangia Mas seu pai perde dois minutos com ela Então eles vão para uma sala que fica no meio do corredor que leva ao balcão Eu a proíbo de machucar e matar essa Zangia Vai derrotá-la em somente um golpe Sem violência desnecessária Bra obviamente contesta O que? Mas ela é a namorada do Bojack É a ocasião perfeita para... Na contenção da sua raiva É o que diz Vedito a interrompendo Você perdeu a cabeça de novo no espaço Bra disse ter salvado a vida dele E ele responde E eu agradeço por isso Você foi brilhante lá em cima Mas essa foi a prova da sua maior fraqueza Você não consegue usar seu poder máximo Sem destruir tudo ao seu redor Você precisa de autocontrole Faça o seu melhor Senão retira sua inscrição do torneio Reprima sua raiva É uma ordem Zangia nem quer mais participar do torneio Mas Bojack a obriga Não existem covardes na gangue Bojack Pelo menos não vivos Zangia vai para a arena E diz que pelo menos lutará contra uma criança Ei, eu pensei que você tinha fugido Pronta para acabar como sua amiguinha E era tudo o que a Bra precisava ouvir Vedito comenta que já começou mal A saiajinha explode seu Ki E a kenga da Zangia está ferrada Sua Goku maldita Goku está impressionado Incrível Ela também é mais forte do que nós Bra está gritando feito doida Seu Ki é tão imenso Que faz um buraco na arena E sobe lá para baixo da égua Ela se aproxima E mete um murro na mulher O impacto do soco a manda para longe E até bate na barreira que protege o público O Varga começa a fazer a contagem Mas o Namekusei Jin diz que não precisa A Zangia está morta Sombra a matou com apenas um soco Ela diz ter feito o que pôde E Vedito diz Eu sei Eu sei que não queria matá-la Você foi aprovada Se controlou O mestre Namekusei Jin Leva o corpo da Zangia para Bojack Que fala Isso aqui não é um necrotério Coloque esse monte de carne inútil Em outro lugar Bra diz que ele nem liga para sua namorada Gohan fala que não acha que eles estavam juntos Quando Gohan os enfrentou em seu universo O próprio Bojack a matou Para distraí-lo E a Bra fala E só agora você me fala isso Trunks pensou que 16 já havia desistido Mas ele vai lutar Por respeito a seu oponente Elain ativa sua armadura ultra E vai para a arena Consigo mesmo ele diz Sem sinal de vida detectado Nem mesmo um glóbulo vermelho Não preciso pegar leve Ultra Ready Ball Ele manda um ataque concentrado 16 diz que se aquilo lhe tocar Ele estará morto Elain mandou esse ataque Esperando que 16 desvie Para que assim possa pegá-lo Quando estiver vulnerável Mas o androide não desvia Ele tira seus braços Para desferir rajadas de energia A colisão dos poderes Causa uma enorme explosão Que levanta muita poeira O que dificulta a visão de Elain 16 aproveita para lhe dar Uma voadora por trás O guerreiro cai na arena E nesse momento Podemos ver o estrago Que causou o impacto dos poderes 16 tenta lascar os dois joelhos No rapaz Mas ele desvia Ele manda seu braço E Elain novamente desvia E tenta detê-lo Com seus tiros de energia concentrada 16 ataca novamente Elain consegue desviar E contra-ataca com um chute E o 16 manda um murrão Nos peitos do rapaz Sua armadura o fez tão resistente Quanto um androide Mas seus ataques E velocidade sobre-humana Se deve ao corpo melhorado E treinado Bufo, 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 bufo Porrada, porrada, porrada Agora é minha chance Elain dá um empurrão nele O 16 é jogado no chão E uma pressão lhe segura Ele diz que a gravidade Está aumentando Elain diz Meu anti-G me faz flutuar Mas também posso aumentar O peso de tudo que toco Você é meu prisioneiro agora O 16 se lamenta O guerreiro ultra Diz que seu próximo ataque Vai derretê-lo Lamento, Trunks Espero que as esferas do dragão Tenham compaixão De um robô como eu Trunks diz para ele desistir Se o 16 morrer As esferas não podem trazê-lo de volta Já que ele não é um ser vivo Elain hesita em finalizá-lo Diga, robô Diga que você desiste Senão o destruirei 16 se despede Desculpa Adeus, Trunks Eu fui feliz em ser seu amigo Agora, Elain Você Você tem um amigo Mas se para ter nosso desejo For preciso atirar em um homem caído Eu o farei 16 lhe responde Então é isso? Sou um homem aos seus olhos agora? Você não é cruel Você combina compaixão com dever Não estou preocupado mais Seu universo está em boas mãos Eu desisto Enfim, vitória de Elain O universo 19 comemora Um deles fala com o Goku Então, foi uma grande vitória, hein? O Goku confirma Sim, foi Parabéns Apesar de o 16 ser bem fraco O rapaz arregala os olhos E o próximo combate é anunciado Novo combate Rei Cold do universo 8 Contra Videl do universo 9 E essa é a nossa nova e poderosa Videl Gohan fica todo babado e impressionado E sua esposa fala Ei, o que você está olhando aí? E o Gohan Mas... Mas é você, minha gata E no último quadro Vemos a cara de bunda de Rei Cold A luta anunciada no final do último capítulo Foi entre Videl do universo 9 E Rei Cold do universo 8 Para a surpresa de todos Sobretudo dos Kaioshins A Videl do nono universo Aparenta ser muito poderosa E está portando a espada Z Mas é a espada Z Como um humano pode ter retirado a espada Isso é impressionante Cold nota a surpresa dos Kaioshins E diz consigo mesmo Se até os deuses supremos estão espantados Tenho que tomar cuidado Vendo o nível deste torneio Não posso permanecer nessa forma restrita O Rei então libera sua primeira forma de restrição Indo para a forma do cabeção Pronto Assim está melhor Seus filhos ficam surpresos E Cooler pensa Finalmente meu pai decidiu remover sua forma de poder restrita Se ele e Frieza seguirem meu exemplo Não será nada bom pra mim Tranks comenta Nossa Se eu tivesse deixado ele se transformar A batalha não teria sido tão simples Videl vai para a arena Nessa gravidade é ainda mais difícil carregar a espada Z Cold também entra na arena E Videl diz que sempre sonhou em lutar com os demônios do frio sozinha Neste momento ela ativa o Kaioken E com isso ela consegue levantar a espada com facilidade Cold vai pro ataque A garota desvia com o salto e contra-ataca com sua espada Mas o demônio desvia e contra-ataca com o soco de direita Videl desvia Mas Cold já manda um de esquerda em sequência Mandando a garota pra longe Sem perder tempo ele já vai pra cima Então Videl passa para o próximo nível do Kaioken E já mete a espadada Mas Cold desvia e já vai de socão Mas a bicha é esperta e ataca primeiro com suas duas pernas bem no bucho do rei O Kaioshin do Sul comenta Isso não é normal Ela é mais fraca que um Kaioshin E ainda assim conseguiu retirar a espada O Supremo do Norte responde Eu sempre tive uma teoria de que a espada Z Tivesse alguma proteção contra os Kaioshins Talvez para nomear algum herói dos mundos inferiores No universo 3 o Tapion comenta Essa espada possui uma aura heróica, não é? E esse velho chamado Dr. Wright Que pra quem não sabe é um Tsufurudin Ele diz não ligar E o Tapion diz que o velho está mais irritado do que de costume Desde o início do torneio E depois pergunta ao ser misterioso que está no beco E você senhor? Você não acha que... O homem o interrompe dizendo não ligar Agora no bloco do universo 9 O mesmo universo da Videl O Kuririn diz Que fôlego! Ela mantém o demônio à distância apesar do peso da espada Yantia também comenta Essa é a nossa pequena Videl A garota acerta o chão da arena com sua espada Aprendendo Cold aproveita a situação e desfere um golpe na espada E com isso ela se quebra Para a desgraça da Videl e a surpresa dos Kaioshins Já o Goku não está nada surpreso A garota leva uma rabada E olha só quem apareceu O Dai Kaioshin Já que ele estava selado na espada Enfim, levaram um tempão para me libertarem Os Kaioshins se surpreendem Mas Videl e Cold nem notaram o velho E continuam lutando Ela se defende do soco do pai de Frieza E solta uma rajada de energia na cara dele Ninguém está me dando atenção Diz o Dai Você é teimosa garota E está começando a me aborrecer Videl percebe que está em apuros Ele está praticamente intacto E não está usando o seu máximo Eu não tenho chance O Kaioshin aparece bem na frente dela Que pergunta de onde ele veio Até que enfim Da espada, claro Os Vargas conversam a respeito da intromissão do velho Eu confirmo Ele saiu da espada quebrada Bem, então ele pode participar Como aliado da lutadora do universo 9 Cold resolve lutar sério Não deveria ter desperdiçado meu tempo Nessa forma intermediária Acabarei com os dois em minha forma original Os filhos do demônio ficam surpresos Frieza diz nunca ter visto a forma original de seu pai Já Cooler comenta Eu vi Quando ele o esperava Ele tinha tão pouco controle de si Que o planeta inteiro foi destruído Videl diz que está ferrada E o Dai Kaioshin fala De forma nenhuma, senhorita Posso aumentar a sua força Você se tornará muito mais forte Que seu oponente ridículo Ele diz E fará isso com uma condição Videl, desesperada Nem sequer ouve a condição e já aceita Mas com certeza é putaria O Kaioshin do norte diz Claro Ele é o grande Kaioshin de muito tempo atrás Ele desapareceu na mesma época Que a lenda da espada Z começou Tudo sem caixa Devemos quebrá-la também Para libertá-lo no nosso universo O Dai está fazendo o ritual para Videl Ela pergunta se vai demorar muito E ele responde que para o potencial dela Irá demorar cerca de 10 horas E nesse momento acontece uma grande explosão O Rei Cody concluiu E agora ele está em sua forma original Venham Me ataquem os dois juntos Videl decide desistir Piccolo diz Se não me falha a memória Nem Tranks do futuro Nem Goku estariam à altura de Cody Se ele estivesse nessa forma Quando atacou a Terra Ele é muito mais forte que seus filhos De longe Ele se parece mais com o 17 E há 18 Talvez até com o 16 No bloco do universo de Cody Seus filhos estão surpresos Por seu pai conseguir dominar essa forma No balcão 9 A Videl apresenta um novo convidado A seus amigos Novo combate Bardock do universo 3 Contra Haditz do universo 13 O Dr. Height se surpreende Tapião pergunta se esse é o nome do homem Que se mantém no escuro Mas não é Então o homem aparece Achou que não ia ter um Bardock de respeito no torneio Achou errado, otário O Dr. Height está zangado Você O que você quer? Vingança? Não me faça rir Eu irei massacrá-lo e eliminá-lo Na sala dos Vargas Eles discutem Por que ele está surpreso? Não vieram juntos? Sim E não Encontramos Bardock primeiro E ele nos pediu para manter sua presença em segredo Então o escondemos E não contamos aos outros três Bardock responde o velho Isso não vai acontecer Seu caco de Tsufruudin Eu vi seu futuro E sei contra quem vai perder Bardock e Raditz vão para a arena Olá meu filho Olá pai No meu universo costumávamos chamá-lo de Raditz Fracote E você morreu na primeira oportunidade Você é o mesmo do meu universo Um pai falho Orgulhoso de ter nascido na classe baixa E ter atingido a elite Ainda assim Você só tinha desgosto pelos seus dois filhos Eu era fraco somente por sua causa escória Eu te odeio E hoje posso me vingar Meu poder é muito maior do que o da elite de Frieza E o das forças especiais que em eu Eu posso destruí-lo com um só dedo Ah é? Só isso? Que pena Bardock se transforma em Super Sayajin E Raditz está ferrado Oh merda Isso não é justo Eu realmente fui um péssimo pai Desde minhas visões do futuro Eu mudei muito Veio os erros dos meus atos E o quão bárbaro era o povo Sayajin Mas não espere desculpas Você pode desistir se quiser Raditz diz que isso não será necessário E começa a virar o olho como se estivesse possuído pelo capeta Até que faz um clique O que deixa Bardock confuso Então seu filho explica Acabo de ligar duas mini lâmpadas Uma em cada olho Lâmpadas de raios Bloods De 17 Megazenos Raditz se transforma em um macaco gigante Não há lua para você Nem para usar Nem para destruir Bardock diz Idiota Se tivesse tido essa ideia no nosso universo Teríamos vencido contra Raid O macaco gigante ataca Bardock pula E depois se defende de mais um soco Ele manda uma rajada de energia E Raditz segura facilmente Você está se esquecendo da resistência dos Osarons E do poder deles O macaco solta uma rajada de Ki pela boca Bardock desvia Tudo que você tem é falta de velocidade Mas o filho surpreende Mostrando que ainda consegue ser rápido Mesmo estando gigante E aparece nas costas de seu pai Mandando o murrão Jogando ele para longe E ainda mandando o Papoco pela boca Bardock levanta Não, agora não Agora não é a hora disso O Sayajin começa a ter suas constantes visões do futuro Ele vê Vedito enforcando o Gohan E dizendo Eu matarei todos se for preciso Piccolo dizendo Não é a terra que está em perigo Nem o universo São todos os universos Em outra imagem Abra, filha de Vedito Fala para Goku e Vegeta Ninguém pode deter meu pai E certamente vocês também não Por conta das visões Bardock está apanhando Ele vê o Buu todo coisado Dizendo Essa farsa termina agora Ele também vê Frieza O Capitão Ginyu não está morto Goku cumprimentando o filho de Cell Dizendo Opa, vamos ser amigo aí E o Super Namekuseidin Dizendo Pare Bardock perde a paciência E contra-ataca com várias rajadas de Ki E derrota seu filho Bardock é o vencedor do combate Kakaroto zomba de seu irmão Parabéns Você não conseguiu nem passar da primeira rodada Cala a boca E empurra meu olho esquerdo Eu não consigo desligá-lo Agora é Akira Toriyama do Universo 2 Contra Height do Universo 3 Isso mesmo O autor está no torneio E ele tem total controle de seus personagens Mas ele terá de enfrentar Height Um personagem não canônico Criado para um filme de Dragon Ball Z Logo não tem como vencer ele Pois o Akira não criou Height Ele é um personagem não canônico De um filme não canônico Height é o vencedor Pode deixar o ringue Próxima luta Side do Universo 6 Contra Vegeta Do Universo 13 Ela vai desistir Mas sua amiga Manda ela ir lá Para mostrar seu poder Para que Bojack Pensa que ela é a mais perigosa do grupo Side concorda E diz que vai impressioná-los Um membro da gangue Do Bojack Diz consigo mesmo Eu ouvi tudo E não vou contar nada Isso porque o Bojack é um babaca E ele também não gosta do Bojack não Porque se ele sai ele morre Então a senhorita Pergunta se alguém poderia levá-la Até o ringue Um dos Namekuseidins organizadores Leva Side para a arena Mas a garota sequer suporta a gravidade Vegeta do Universo 13 Pergunta se isso já é o suficiente E se ela vai se render Ou esperar os 30 segundos A garota o chama de ingênuo E faz alguma putaria mágica com os olhos Hã? Mas o que está acontecendo comigo? A garota fica toda musculosa E chama o Vegeta de querida E nesse momento Vegeta se transforma em uma vegata Isso mesmo Você é uma mulher E nossas forças estão iguais Nós temos o mesmo poder Exceto pelo fato de você não conhecer nada desse corpo E sem contar com a pressão psicológica Mas eu já estou acostumada com tudo isso Adeus, princesa Vegeta ainda está tentando absorver o que aconteceu Mas Side vai logo pra cima Ela já vai de chute Mas Vegeta se defende Pressão psicológica? Isso é uma piada? Sou uma garota E daí? A princesa Vegeta contra-ataca com um soco no bucho E um chutão Sempre a mesma coisa com esses magos Um truquezinho E acham que já venceram Agora devolva meus poderes Eu precisarei deles contra oponentes de verdade A garota obedece e devolve o corpo do Sayajin E com isso o corpo dela também volta ao normal E esse corpo não suporta a gravidade aumentada da arena Ela fala que a gravidade machuca Em resposta Vegeta diz Não se preocupe Não vai senti-la por muito tempo BAU! Vegeta mata a mulher com uma explosão de energia Vegeta do universo 13 vence As amigas de Sayajin lamentam E no universo 18 Trunks diz pro Vegeta Papai, você seria uma linda mamãe Vegeta se irrita Nós chamamos agora Gast Karko do universo 7 E o Cell Jr. do universo 17 Gohan fica se perguntando quem é esse doido Então ele vai direto para a arena Antes que seu filho vá para o combate O Cell pede um minuto Seu oponente é muito poderoso Vou aumentar sua força Então os dois vão para um quarto Muito bem construídas Não ouvimos nem sentimos o que deles através dessas paredes Assim como eles não sentem ou nos ouvem Como você me fará mais forte, papai? Cell mata seu filho O deixando em pedaços Em seguida ele para em um novo Cell Jr Pronto Eu criei o ser mais poderoso possível Eles vão para fora Gohan, Vegeta e o Kaioshin percebem Que esse pequeno Cell não é o mesmo que entrou na sala O Junior já parte para cima do Super Namekusei Jin E dá um socão nele, o derrubando Os Vargas entram em choque E o Cell põe a mão em sua cabeça Pensando, ô bicho burco Mas seu filho está animado E vai para o ataque novamente Desclassificado Cell Jr. foi desclassificado Por atacar antes da luta começar Goten Tranks Ele não entrou no ringue O pequeno Cell atacou sem antes encostar no ringue E para a luta começar Isso tem que acontecer Logo, ele foi desclassificado O Super Bull do universo 4 fala Vamos, Namekusei Jin Vargas, vocês darão mais uma chance, não é? E o público está pedindo porrada Isso é inaceitável Eles continuam quebrando as regras Eu diria que a decisão deve ser tomada pelo oponente Eu aceito lutar! Tranks se impressiona Pois é a primeira vez que ele vê o Gast falando O Cell Jr. desce para a arena E a luta recomeça Gast libera seu poder O que impressiona o Goku Que diz que esse Namekusei Jin é forte O Cell faz a mesma coisa Então ele parte para cima Vai de chute Gast defende Junior chuta com a outra perna Mas Gast defende de novo Tome, 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 tome Cell ataca com vários golpes Mas não encaixa nenhum Então ele se afasta E usa uma rajada de energia Parecida com o resplendor final do Vegeta Ele acerta em cheio Causando uma grande explosão No começo do torneio O Cell original estava contendo sua força Para que os outros pensassem que ele não tinha progredido nada Mas o poder do Cell Jr. o entregou Vegeta diz Ele se entregou sozinho Seu Cell Jr. é mais forte que a forma perfeita do Cell que conhecemos Apesar do seu alto nível O ataque do pequeno serviu apenas para rasgar as vestimentas de Gast Carco Isso obviamente o deixa preocupado Então o Namekusei Jin solta um laser que sai de seu olho esquerdo E acerta a cabeça do filho de Cell O androide cai no chão da arena Ele está morto Vegeta comenta Ele acertou o núcleo principal do Cell Jr. Gohan se pergunta se o Namekusei Jin sabia desse núcleo Vitória de Gast Carco do Universo 7 Vegeta fala com o Cell Não se preocupe Cell Ele será ressuscitado no fim do torneio Bem, a não ser que você crie uma dúzia deles, suponho Cell não fala nada E aqui a última luta da rodada No bloco do Universo 3 O ser misterioso que ficava no escuro do corredor finalmente aparece Piccolo Daimao Beuzebú do Universo 2 contra Piccolo Daimao do Universo 3 Ele que se nomeou O vampirinho do Universo 2 diz que vai pedir um autógrafo para o Piccolo Beuzebú diz Daimao, hã? Eu conheço o Rei dos Demônios e ele não se parece com isso Você vai se arrepender por fingir ser o meu pai Para quem não sacou, Daimao significa Rei dos Demônios Esse demoninho é legal Gostaria de ter um filho como ele Hã? Como você se curou? Fui eu Ele me deu um doce em troca Idiota Aquele foi o doce que você mesmo fez no almoço Piccolo pergunta O que é esse doente ridículo? E o pifete começa Você não é um demônio É uma nancoisa como os organizadores Estou pesado nessa bola Eu, eu sou um demônio de verdade Por exemplo, me deram chocolates E eu não dividi nem mesmo com meus amigos Além do mais, comi todos antes do jantar Uau, que demônio? Eu matei milhões de pessoas O quê? Você perdeu a cabeça? Você é louco! Piccolo ataca Louco não, só pura maldade O bicho tenta contra-atacar Mas leva um chutão Piccolo lança uma rajada de energia O capetinha desvia Mais uma Mas o Beuzebua engole e devolve Acertando o pai do pai do Gohan O ataque apenas rasga as roupas de Piccolo Então ele vai pra cima e dá um chutão O vencedor da partida é Piccolo Daimao do Universo 3 É o fim da primeira rodada Parabéns a todos os participantes Teremos um intervalo de doze horas Vocês podem dormir, comer E aproveitar seus apartamentos Para o público, nossas naves estão disponíveis Para levá-los a hotéis luxuosos do seu universo E algumas horas depois Para o jantar, colocaremos as mesas onde quiserem Vocês podem se misturar entre os universos, se quiserem Goku, Vegeta, Vegito, os dois Gohans, as duas Vidéus, a pequena Pan ainda viva Ubi, Goten e 16 do futuro dividem a mesma mesa Os que faltam estão sentados juntos em outra mesa Que são Son Bra, a filha de Vegito Bra, filha de Vegeta E os dois Gotens e Trunks Mas uma dupla está fundida Os dois Piccolos estão lá atrás Nós iremos diminuir a luz e voltar para o modo noturno Desejamos a todos um bom descanso Frieza diz Parece que eles possuem vários conjuntos de asperas do dragão Essa noite elas estarão em nossas mãos